Então, item 17, processo 48.500, 01.1997, 09. A alteração da potência instalada da UTE Charqueadas, localizada no município de Charqueadas, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Reif Barros. O leilão de otorga da concessão para construção, operação e manutenção das instalações que acompanham o lote cedo edital do leilão 07-2012 teve como vencedora a CPFL, geração de energia, esse é qual? Desculpe, o 17, né? Houve aqui uma ansiedade que mudou aqui o voto. Nós vamos ter uma apresentação técnica. Doutor Jorosa, você está liberado, viu? A UTE Charqueada foi otorgada à empresa Centrais Geradoras do Sul do Brasil, geração atualmente denominada TractiBel Energia S.A., como produtor independente da energia elétrica, por meio da resolução 304, de 25 de setembro de 1998, resultante da cisão e privatização do ramo de geração das centrais elétricas do Sul do Brasil, Eletro-Sul. Em 26 de fevereiro de 2002, por meio do ofício 135 da SFFF, foi alterada a denominação social da empresa GeraSul para TractiBel Energia S.A. pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira. Em 23 de dezembro de 2015, a TractiBel solicitou a alteração da potência da UTE Charqueada. Em 22 de janeiro de 2016, complementou as informações. Em 20 de janeiro de 2016, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração SCG realizou consulta quanto à situação da interessada com as obrigações intrasetoriais do sistema de controle de adiplência de agentes de mercado gerido pela Superintendência de Administração SAF. A SCG avaliou o pleito, por meio da nota técnica 49, em 25 de janeiro de 2016, e em 25 de janeiro de 2016, o processo foi administruído, é o relatório. Procuradoria, a minuta de resolução autorizativa foi objeto do parecer referencial 196-2015, estando em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela empresa TractiBel para a operação da potência instalada da UTE Charqueadas, constituída, conforme consta no atual ato de autógrafo, por 4 unidades geradoras de 18 megawatts, totalizando 72 megawatts, passando a ser composta de 2 unidades geradoras de 18 megawatts, totalizando 36 megawatts de potência instalada, com 2 unidades de incontingência de 18 megawatts e 28,3 megawatts de potência líquida. Esse empreendimento é beneficiário do subsídio da Conta do Desenvolvimento Econômico, a CDR, instituída por lei, a 10.438, e em virtude de utilizar carvão mineral nacional como combustível. A Revolução 500, de 17 de fevereiro de 2012, regulamentou a Lei nº 10.438, estabeleceu os procedimentos para reembolso do custo do consumo de combustível primário e secundário para a geração termoelétrica ao agente responsável por empreendimento que utilize apenas carvão mineral nacional por intermédio da CDR. Esse regramento dispôs no seu artigo 3º que o reembolso da CDR será efetuado pela Eletrobras conforme os seguintes critérios e condições que nós elencamos abaixo. Nos termos da Revolução 500, os limites de eficiência das usinas de carvão mineral nacional para fim de reembolso pela CDR são 25% para usinas até 50 megawatts e 30% entre 50 e 150 megawatts e, acima disso, 35%. A UTE é charqueada de 72 megawatts e se enquadra no segundo patamar, ou seja, 30% de eficiência. Considerando essa eficiência energética de 18,02 suco inferior desse patamar, haveria uma redução do reembolso da CDR na proporção de 18,02 dividido por 30, ou seja, cairia dos atuais 100% para 60,07%. Com a alteração pretendida de 72 megawatts para 36 megawatts, a Tractibel busca reenquadramento dessa usina em relação à resolução da ANEVA 500, visto que para a potência instalada inferior a 50 megawatts, o patamar de eficiência líquida mínimo exigida seria de 25%, o que ficaria em menor redução do reembolso, pois haveria uma redução na proporção de 18,02 dividido por 25, ou seja, 72,08%. Observe-se que na nota técnica da 121 da SRG, consta que a eficiência dessa usina corresponde a 20,05%, valendo-se desse percentual o reembolso que seria o resultado da proporção de 20,05 dividido por 25, ou seja, 82%. É importante ressaltar que esses valores de reembolso são meramente estimativos e serviriam apenas como base para avaliação da repercussão sobre a CDE da alteração de potência pretendida pela empresa Tractibel para UTS charqueadas, uma vez que conforme dispõe a resolução 500, os agentes de geração responsáveis por empreendimento beneficiário da CDE deverão submeter a Eletrobras e a ONS à previsão da geração bruta de energia elétrica no ano seguinte, condicionada ao montante de combustível contratado para a devida aprovação, após a qual se construirá a programação de geração de referência válida para o ano seguinte. Assim, a eficiência que será utilizada para estabelecer a eventual redução do reembolso dos custos será aprovada pela Eletrobras. Por fim, a FCG, que estabelece que a Tractibel apresentou a nova ficha técnica do empreendimento e os demais documentos, conforme previsto na resolução normativa 390, de 15 de dezembro de 2009, a central geradora de terapotência instalada de 36 MW e potência líquida de 28,3 MW. Não foram encontrados registros de nada imprensa em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle e área de fiscalização da ANEL. Encaminhada a aprovação de curto prazo e tendo em vista a declaração da Tractibel que os esforços de manutenção e os investimentos empreendidos nos últimos anos foram voltados a estender a vida útil da usina, já com 53 anos de operação, portanto a expectativa de vida útil até o final de 2018, creio ser de relevante importância que, tanto a Copelme, mineradora que detém o contrato de fornecimento de carpo mineral, quanto a Tractibel devem desde já encaminhar propostas para a continuidade de exploração da UTE charqueada para além de 2018. Depende-se que se trata de uma situação complexa, cuja solução transcende ações de caráter meramente regulatório, ainda que a ANEL tenha papel importante na viabilização de uma solução estrutural, não se pode prescindir do protagonismo do poder concedente do papel de formulador das políticas sensoriais. Portanto, Tractibel e Copelme já apresentaram algumas propostas de solução para as quais entendo possuírem no todo ou em parte os elementos que permitiram da continuidade da operação da UTE charqueada. Sem a pretensão de exaurir as possíveis alternativas de continuidade da exploração da UTE, visualizo que a realização do leilão específico para a fonte carvão mineral nacional, com a possibilidade de venda de energia a ser produzida por uma usina a ser constituída no mesmo local, onde será implantada a UTE charqueada, originando uma nova outorga adequadamente remunerada pelo contrato por meio do estabelecimento do preço teto competitivo. Uma outra alternativa é a ampliação de uma usina existente no mesmo local, onde encontra-se implantada a UTE charqueada, com a venda em leilão de energia nova, do acréscito de capacidade. Essa solução recepciona o benefício da CDF e condiciona a recuperação dos novos investimentos no prazo de outorga existente, que finaliza em 2028. Por fim, é importante registrar que o benefício ao reembolso das despesas com o combustível previsto na Lei 10.438, utilizando o recurso da CDE, é um direito conferido à outorga dos empreendimentos de geração. Esse direito prevalece enquanto a outorga estiver vigente, ainda que o empreendimento sofra alterações em suas características técnicas. Assim, no caso de eventual ampliação da potência instalada da UTE charqueada, nos termos da legislação vigente, a respectiva outorga continuará a fazer juiz ao reembolso do valor do combustível pela CDE, enquanto ela permanecer vigente. Diante do exposto do que consta o processo 48.5001-1997-199, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme a minuta anexa, que visa reduzir a potência instalada da UTE charqueada de 72 MW para 36 MW e registrar duas unidades de contingência de 18 MW cada, totalizando 36 MW e a potência líquida de 28.3 MW. Em discussão, quero só registrar a relevância do voto que o diretor Reivi traz e parabenizá-lo pela condução desse voto. Ou seja, esse foi um assunto em que, na condução que você coordenou, Reivi, de fato, você fez valer a missão da ANEL, que é buscar uma decisão com equilíbrio. equilíbrio entre os agentes envolvidos, ou seja, entre o consumidor e o gerador na busca da melhor observância ao interesse público. Acho que decisões como essa devem servir de exemplo, que você transforma um problema numa solução e numa solução em que observa a devida partilha para o gerador e para os consumidores numa decisão muito equilibrada. Só quero reforçar e conferir o parabéns pela condição desse processo. Eu só queria, já que você está parabenizando, também registrar uma participação efetiva do diretor-geral nessa solução, das áreas da SCG, da SRG e de toda a assessoria. Quer dizer, eu acho que aqui foi uma construção a quatro mãos, preocupado não só com as condições energéticas da região, a situação que o país está vivendo, quer dizer, não podemos prescindir dessa energia. Também, ao mesmo tempo, com a visão social, que é importante para aquela região. E, ao mesmo tempo, não só isso, é uma solução de curto prazo com perspectiva de solução também de médio prazo. Portanto, eu também transferi esse reconhecimento, esse elogio a todo esse pessoal que eu já citei, porque, realmente, nós fizemos várias interações e chegamos a essa solução. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto. É uma pena que eu não tenha tido essa suabilidade na condução do processo da SELG, mas eu voto com o relator, com louvor. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que visa reduzir a potência instalada da UTECH arqueada, de 72 para 36 MW, e registrar duas unidades de contingência, de 18 MW cada, totalizando, portanto, 36, e a potência líquida de 28,3 MW. Ainda tem um item, né? Um esclarecimento. Um esclarecimento. O item 31, ele foi deliberado pela manhã em bloco. E o processo 485004163, ele trata de dois pedidos. Um pedido de recurso interposto por concessionárias de distribuição em relação ao despacho da ANEL 3959, que trata da parcela de ineficiência de sobrecontratação. Então, eles querem analisar a sobrecontratação ou não. E tinha um pedido acessório, que também foi corroborado pelo ONS, de parcelamento. Bem, então, houve uma confusão, é por isso que eu faço esse esclarecimento. Se deliberou somente a questão de parcelamento, porque era mais urgente. O processo lá do recurso ainda está em análise. Aí eu incluí no dispositivo e na fundamentação um parágrafo para esclarecer que diz respeito somente a essa etapa que o processo segue. Porque a minha assessoria recebeu algumas dúvidas de concessionárias sobre se tinha sido deliberado ou não. Não, a gente só deliberou o pedido de parcelamento, porque era urgente. Agora, a questão do recurso e os efeitos suspensivos associados, aí ele continua vigindo e vai ser deliberado oportunamente. Então, feito o esclarecimento pelo diretor, esse era o último item, né? Então, a reunião fica suspensa nesse momento, sendo retomada amanhã às 10h30 da manhã. Só para retomar do ponto em que nós interrompemos aqui a deliberação do item. Qual é o item? Não. O item 16 da pauta, que é a anuência com a repactuação da Dio de Itaipu da CELGD. Então, uma boa noite a todos.